eu quero agora falar sobre um assunto maravilhoso né obviamente que eu vou chupinhar do meu eu sou cliente deste canal que é motu.com.br e eu vou chupinhar a matéria dele ele Rafael Mioto um beijo miotão e um beijo a toda a equipe do motu.com.br o qual eu tenho muito carinho obrigado por me permitir fazer essas chupinhadas de matéria tá aqui ó ronda cg 160 de plástico quem tá dizendo sou eu nunca vendeu tanto moto bate recorde com mais de 39 mil unidades em maio galera só assim ó o motor de plástico a moto que dá pt o motor de plástico é a brosta e a cg com o motor de plástico é a melhor moto pra se ter enche o bolso do mecânico deixa rica azar de frango e o dono vem defender o motor de plástico a moto que dá pt o motor de plástico a tal da brosta e a cg com o motor de plástico é a melhor moto pra se ter enche o bolso do mecânico deixa rica azar de frango e o dono vem defender eita joão vitor productions a música tema do motor de plástico ronda cg 160 nunca vendeu tanto moto bate recorde com mais de 39 mil unidades em maio é o melhor resultado mensal para uma moto que em mais de 10 anos desde dezembro de 2011 quando a cg 150 atingiu 46.031 vendas exemplares e só pra pra deixar claro o ano de 2011 foi o ano que o mercado de motos bateu recorde de venda histórico eu não entendo o povo brasileiro eu não entendo tá bom vamos continuar aqui miotão e rafael mioto se vocês quiserem assistir a entrevista que eu fiz com miotão eu vou colocar o card e eu vou colocar também aqui na descrição pra vocês assistirem eu vou fazer um corte disso aqui e vou colocar a entrevista que eu fiz com rafael mioto gente finíssima pessoa queridíssima tá jornalista de primeira mão de primeira linha e o cara extremamente experimentado aí no automobilismo e eu fiz uma matéria eu fiz uma entrevista muito massa com rafael mioto então assistam tá aqui rafael a rafael mioto matéria do miotão do dia 1º de junho de 2022 hoje né então vamos lá motor de prático eita brasileira é muito trouxa vamos lá a ronda cg 160 nunca vendeu tanto em maio de 2022 a motocicleta teve o total de 39.601 unidades emplacadas o melhor desempenho desde que foi lançado em 2015 para substituir a antiga cg 150 que não era de plástico quem tá falando sou eu os emplacamentos da cg 160 no mês também foram os melhores para uma moto desde dezembro de 2011 quando a cg 150 atingiu 46.031 unidades vendidas esse levantamento realizado pelo motu tem como base os registros de motocicletas do departamento nacional de trânsito denatran em maio o segmento de motocicletas teve um forte resultado em vendas a associação dos fabricantes a abra ciclo já havia comentado no início do mês passado como a alta nos combustíveis está afetando positivamente a comercialização dos veículos de duas rodas só se for assim mesmo e pior que é líder absoluta há sete anos a cg 160 motor de prático quem tá dizendo sou eu segue como moto mais vendida carregando o legado deixado pela cg 150 o modelo é vendido em quatro versões veja os preços ó tudo isso é preço de cinderelo tá gente preço de site preço sugerido pela ronda porque na realidade quando chega na concessionária a cg titã já tá batendo 20 mil reais ok vamos lá cg 160 start 12.281 CG 160 fan 13.480 CG 160 cargo 13.650 e a CG 160 titã 14.620 e eu estou afirmando no Brasil em junho de 2022 essa moto na concessionária em alguns locais aqui do Brasil já chegou a 20 mil reais como eu já tinha previsto se não me lembro não me engano ano passado ou em 2020 a CG 160 start é a mais básica enquanto a fan é uma intermediária e a titã top de linha ainda há variante cargo com itens especiais para motofretistas como bagageiro traseiro todas tem como base um motor flex de um cilindro de 162,7 cavalos de potência que rende 15,1 cavalos a 8 mil rpm e 1,54 kg de torque a 7 mil rpm seu câmbio é manual de 6 marchas e os freios do tipo cbs eu vou comentar já já sobre isso e tá aqui o miotão que eu gosto tanto miotão um beijo pra você vamos lá gente é o seguinte a ACG motor de prático sem dúvida é a moto de baixa cilindrada com o melhor a melhor ficha técnica é a moto mais confortável da categoria isso é inegável eu nunca neguei isso eu nunca disse aqui que a CG não presta por não ser confortável ou não ter uma boa cavalaria potência ou torque e um belo consumo de combustível de forma alguma essa moto ela é excelente a Honda ela conseguiu fazer um trabalho em excelência quando se fala em ficha técnica né 15,1 cavalos 1,5 né 54 de torque e 6 marchas com consumo excelente e conforto não é à toa gente não é à toa que essa é a moto mais vendida do Brasil esses aspectos eles realmente fazem com que a CG seja uma moto espetacular há tantas décadas mas qual é o problema dessa moto que eu faço tanta piada e eu chamo o motor de plástico porque a Honda em 2015 ela decidiu diminuir a obsolescência programada o tempo de vida útil dessa moto eles decidiram diminuir então o motor dessa moto não dura muito para ele durar você tem que trocar muitas vezes o óleo tem gente que troca com 500 km tem relato aqui constante de gente trocando a cada mil km se você fizer a conta do preço que você vai pagar na moto dessa praticamente 20 mil reais em algumas localidades mas já está chegando a 20 mesmo e o que você gasta trocando óleo a cada mil km rodados não vale a pena o preço de manutenção acaba ficando muito alto principalmente para quem trabalha porque é um motor melindroso é um motor que não aguenta rodar os 6 mil km que a Honda afirma que devem ser trocados lá no manual de instrução no manual da moto no manual de serviço quem faz isso sabe que vai perder um motor com menos de 60 mil km esse é o ponto a Honda ela sabe sim fazer motos duráveis ela sabe mas ela não quer ela não tem interesse falta interesse da Honda do Brasil não estou falando Honda Global Honda do Brasil de fazer uma moto durável porque que a moto é confiável em relação a cavalaria a potência né e ao torque e ao consumo e ao conforto para o trabalhador brasileiro a gente sabe que essa moto é boa a gente sabe que as peças estão no valor adequado que dá para achar peça em qualquer biboca na padaria da esquina a gente sabe disso o valor de revenda dessa moto que eu sou totalmente contra esse pensamento de valor de revenda que moto é para usar é ferramenta é para usar mas eu sei que muitos trabalhadores acabam pensando nisso porque a moto tem que girar né para os trabalhadores para os caras que estão em cima das duas rodas mas outro ponto que a Honda ela não se interessa mas em hipótese alguma porque essa moto essa moto ela faz parte de uma das bases de sustentação da Honda a Honda precisa dessa moto para poder se fazer aqui nesse mercado é a falta de segurança você só colocar um freio CBS não adianta e a Honda insiste em não colocar uma opção com freio ABS ela insiste nisso ela não não tem interesse nenhum de colocar um freio ABS mesmo que ela cobre um pouco a mais e dê a opção do consumidor escolher uma moto com ABS para ter mais segurança e eu não estou falando da ABS em um canal não eu estou falando da ABS nos dois canais então as motos brasileiras não tem segurança quando a gente fala de Honda ela não tem nenhuma moto dessa faixa que usa esse motor 160 que são as motos mais vendidas da Honda seja a Brosta seja a CG 160 não tem ABS não tem nem essa opção isso é um é uma falha muito grande da Honda do Brasil e a Honda do Brasil quando implementou esse motor 160 é notório que eles decidiram diminuir a durabilidade para poder girar a venda de peças para que esse motor quebre mais rápido isso é obsolescência programada é o momento que um produto ele quebra ele tem um tempo ele tem uma data para durar isso é obsolescência programada então esse motor ele dura 60 mil quilômetros se muito bem cuidado muito carinho trocando óleo toda hora e tendo muito gasto ele pode até chegar a 100 mil mas geralmente um motor desse com 100 mil já fez duas retíficas é muito comum relatos eu faço piada tem uma playlist aqui história de plástico que são várias histórias aqui de proprietários ou de pessoas que conhecem proprietários de motos que não chegam nem a 60 mil então esse é o problema qual a minha a minha expectativa para a Honda que a Honda abandone esse motor agora na mudança para o Promote 4 para o 5 porque a Honda ela implementou essa porcaria desse motor 160 na mudança do Promote 3 para o Promote 4 então agora com a mudança do Promote 4 para o 5 a minha esperança é que a Honda aposente esse motor lixo e coloque o motor 190 esse sim é um motor bom agora espero que a Honda não mexa nesse motor esse sim é um motor bom um motor que a construção é diferente muitos falam ah mas as peças são parecidas mas gente a construção é diferente é mais durável esse motor é mais durável ah mas o motor praticamente a parte de cima a parte de baixo é igual mas a construção do motor é mais durável esse motor 190 não foi feito para quebrar tão rápido quanto esse é diferente então a minha expectativa e eu acho difícil isso acontecer mas né eu tenho esperança que a Honda do Brasil abandone esse motor 160 né e que implemente o motor 190 nas motos esse sim é um motor que faz um bom consumo tem uma excelente potência torque e iria ficar muito bem e aí pode ter certeza os caras botando esse motor 190 o troço vai ficar muito difícil para a Yamaha e para as outras marcas porque a moto ela tem um conjunto excelente a CG tanto a CG quanto a brosta mas aqui a gente está falando da CG tem um conjunto excelente mas o motor deixa muito a desejar então eu espero que eles aposentem essa bosta desse motor e essa matéria só comprova a estupidez do brasileiro que continua comprando moto porque Honda é Honda e não simplesmente não vê que é uma moto que não tem durabilidade alguma não tem durabilidade e se o cara botar na ponta do lápis quanto ele vai gastar trocando de óleo ele vai ver que não vale a pena tem outras opções como a Factor 150 Phase a 150 Cross até mesmo as motos da Raul Ju são mais duráveis do que essa moto enfim essa matéria só comprova que o brasileiro é realmente trouxa por natureza e essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube pessoal muito obrigado o nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se tornar um membro ou apoiador mas principalmente um apoiador vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda e se você quiser se tornar um membro toca aqui nesse botão embaixo seja membro muito obrigado e se inscreva no canal